Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Paranaguá no Paraná e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade no Brasil. Então se você pretende viajar, se mudar ou descobrir algumas curiosidades, fica aí e já se inscreve no canal que esse é um vídeo pra você mesmo. Bem, pra contextualizar vocês, Paranaguá é uma cidade do litoral paranaense com um pouco mais de 150 mil habitantes e é popularmente conhecida como a Cidade Mãe do Paraná por justamente ter sido lá onde a colonização do estado começou. Então eu nem preciso dizer que é a cidade mais antiga de todo o Paraná, certo? Paranaguá é uma cidade que fica a uns 90 quilômetros de Curitiba, pra você que pretende visitar, e tem uma baita importância econômica pra todo o estado, principalmente por conta do seu conjunto arquitetônico e também do Porto de Paranaguá, um dos maiores e mais importantes portos do Brasil inteiro que existe desde 1872. Paranaguá tem o sexto maior PIB do Paraná, uma média salarial de 3 salários mínimos, um bom índice de desenvolvimento humano, então sem falar que é uma cidade com uma cultura única. Foi lá também que originalmente nasceu uma das estradas de ferro mais famosas do Brasil, a de Curitiba, Paranaguá, construída no século 19 sobre a Serra do Mar e que passa por lugares que a gente não entende como podem ter sido construídos, mas que até hoje é um orgulho da engenharia brasileira. Na época, em 1880, Dom Pedro II esteve presente pra lançar a pedra fundamental da estação ferroviária. Depois disso, a estrada de ferro foi feita numa velocidade descomunal. Mas apesar do trajeto ser da Serra ao Mar, atualmente só vai até a cidade de Morretes, mesmo assim são 110 km de extensão e 900 metros de declínio. Lá é onde se come um legítimo barriado, um prato típico que existe há mais de 300 anos, feito de carne, tolcinho e temperos. Também é onde se dança o fandango, uma marca do litoral do Paraná, e onde, no mundo, mais se faz piadas sobre Curitiba. A rixa é forte, acredite. Em Paranaguá, pra você que é curioso, existe uma rua chamada Rua Júlia da Costa, que é uma homenagem à primeira poetisa do Paraná que se destacou por representar a vida da época. E é terra de Fernando Amaro, o primeiro poeta do Paraná considerado o pai da poesia Parnanguara. Aliás, Parnanguara é quem nasceu em Paranaguá e o significado literal do nome da cidade é uma incógnita para a humanidade. Mas o consenso geral é que deriva das línguas indígenas e quer dizer algo como o Grande Mar Redondo. E por falar em mar, existe em Paranaguá um lugar chamado Ilha da Cotinga, uma área isolada onde vivem indígenas que preservam os costumes, o próprio idioma, religião. Mas, além disso, foi na Ilha da Cotinga que, pela primeira vez no Brasil, o ouro foi encontrado. O negócio é o seguinte, lá no início de tudo, em meados do século XVI, o território do Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Uma delas era a de São Vicente, que ia do atual estado de São Paulo até o litoral do Paraná. Naquela época, o Brasil era dividido pela América Espanhola a oeste e América Portuguesa a leste. A América Espanhola havia encontrado muito ouro nas terras deles, mas a América Portuguesa só ficava na inveja. Foi então que, ali por 1570, encontraram a bendita pedrinha dourada no litoral paranaense, também Guaraqueçaba e Cananéia. Aí a galera foi ao delírio e o princípio do ciclo do ouro começou, mesmo que não oficialmente, o que aconteceria só em 1690 com a descoberta das Minas Gerais. De qualquer modo, foi com a descoberta do ouro que a história do Paraná começou, que os povoados foram se formando e que, em 1648, nasceu a vila de Nossa Senhora do Rócio de Paranaguá, mesmo que só tenha virado cidade em 1842. Bem, mas agora vamos aos atrativos de Paranaguá pra você se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. E pelo fato de ser a cidade mais antiga do Paraná, você pode imaginar que o centro histórico deve ser fantástico, não é? E ele é mesmo. Logo, às margens do rio Itiberê e ao curso da Rua da Praia é onde ficam alguns dos casarões mais bonitos do estado inteiro. Essa região é tida como um patrimônio histórico e artístico nacional que conta, através da arquitetura, a história do Brasil colônia. E é bem nessa Rua da Praia que ficam os prédios mais interessantes, mesmo que muitos estejam espalhados por vários pontos da cidade. Alguns lugares que merecem ser visitados são o Palácio Matias Bom, que abriga o Centro Cultural da UNESPAR, a Casa Ceci, um marco da colonização árabe na cidade, o Museu do Instituto Histórico Histórico e Geográfico de Paranaguá, com um acervo bem diversificado dos séculos XVII e XVIII, como documentos assinados por Dom Pedro II, a Princesa Isabel, o Conde Deu, além de imagens santas e até um canhão francês de um corsário naufragado em 1718. Ainda o Pelourinho de 1646, o Mercado Municipal do Artesanato em estilo neo-renascentista, o Mercado Municipal do Café, um ponto gastronômico super famoso de Paranaguá, o Mercado Newton Abel de Lima, o Aquário Marinho, o maior do Sul do Brasil, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, com mais de 25 mil itens, a Praça Mário Roque com o farol e a escultura do caranguejo, a Praça do Japão, a Fonte Velha, a popular fontinha, a Igreja de São Benedito do século XVII, feita por uma Irmandade em adoração a um santo não reconhecido pelo Vaticano, as Casas Monsenhor Celso e Brasília e Tiberê, e onde encontramos a Biblioteca Pública Mário Lobo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o mais antigo templo religioso do Paraná, construída em 1578 por escravos, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas do século XVIII, que na época que foi construída era frequentada pela nobreza da cidade, a Praça Eufrásio Correia, a Praça Fernando Amaro, a Praça Rosa Andrade, a pracinha do Guincho, a Praça dos Povos Árabes, a Estação Ferroviária de Paranaguá, a Praça Newton de Eslândes, o Palácio Visconde de Nácar, que já foi o prédio residencial mais luxuoso da província do Paraná. E aí, tá gostando, né? Eu tenho certeza que você tá descobrindo muita coisa nova. Comenta aí. E se já conhece Paranaguá, utilize a hashtag MinhaFotaNoElzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão postadas. Seguindo, outros lugares super importantes na cidade são o Santuário Nossa Senhora do Rossi, um complexo com praças, capelas, salões e várias outras coisas relacionadas à fé católica, ainda a antiga alfândega de Paranaguá, inaugurada em 1910 com arquitetura romano-renascentista, o Aeroparque, que a galera vai praticar uns esportes, o Porto Dom Pedro II, que não é permitida a visitação interna, mas que tem vários passeios de barco que passam logo ali pertinho e de onde dá pra enxergar a imensidão de todo aquele porto em operação. E como uma legítima cidade litorânea, Paranaguá não fica pra trás quando o assunto são praias e ilhas. Por lá se destaca a Baía de Paranaguá, um dos maiores complexos de vida marinha do Paraná, e que é lar de diversos animais, bem como de vegetações bem preservadas. E ali encontramos a Ilha de Eufrazina, cheia de rochas e com uma natureza única, a Ponta do Ubá e a Comunidade de São Miguel. E se você pensou que eu não ia falar da Ilha do Mel, então se enganou redondamente. A Ilha do Mel é o lugar mais visitado de Paranaguá e um dos mais visitados do Paraná inteiro, principalmente por conta das belezas naturais, das praias e do zelo que a galera tem com o meio ambiente. Mas além de tanta natureza, também se destacam as construções históricas do Farol das Conchas, que existe desde 1872 e que orienta todas as embarcações que ali chegam. E aqui cabem algumas curiosidades sobre essa região mega importante. Dizem que a Ilha do Mel tem esse nome por conta das águas em tons de mel. Mas eu acho que isso todo mundo já sabe. Mas o que talvez seja novidade pra ti é que menos de 10% dos 2.700 hectares são permitidos para uso. Por isso que o lugar é bonito, né? Outras coisas interessantes na Ilha do Mel são a Gruta das Encantadas, que é cheia das lendas, a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres do Século XVIII, a Lagoa da Sereia, a Praia de Brasília, a Praia de Encantadas, a Praia de Fora, a Praia do Farol, a Praia do Miguel e a Praia Grande. E você já ouviu falar na Ilha dos Valadares? É o maior bairro de Paranaguá e fica logo ali do ladinho do Centro Histórico, mas separado pelo Rio Itiberê. É uma região acessada por uma passarela por onde só passam pedestres, pessoas com bicicleta, veículos oficiais e motos. E lá, apesar da limitação de acesso, é um lugar muito calmo. A Ilha da Cotinga, que eu falei antes, é outro lugar interessante. O lugar é cheio de mistérios e onde se encontram ruínas e pistas dos primeiros povos que habitaram terras paranaenses. Outros lugares que você deve conhecer em Paranaguá são o Parque Estadual do Palmito, que tem como objetivo conservar um pedaço da Mata Atlântica através da plantação do palmito. E também o Parque Nacional de San Ilari Lange, que engloba outras cidades e que protege um baita pedaço da Mata Atlântica. E só pra finalizar, se você curte dar umas bandas em volta, então vai adorar fazer trilhas por Paranaguá e, sei lá, quem sabe chegar até o cume da Serra da Prata. Alguns destaques ficam pra Cascata da Quintilha e a Cachoeira do Rio das Pontas. Deu por hoje, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu. Se gostou do vídeo, passe ali adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. Um beijo nas suas tetras com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau! E aí